Olá, tudo bem? Eu não sei em que hora você acompanha esse vídeo, não sei para onde você vai, nem de onde você veio. Eu quero falar para você de uma coisa que está em mudança de uma forma de saltos impressionantes, com a velocidade da luz, me permitam dizer. Quando cheguei em rádio, o pessoal já havia saído do acetato, estava em vinil, e eu venho acompanhando nesses últimos quase 40 anos uma mudança que é impressionante. Primeiro vem o MD, depois MP3, MP4, as rádios foram passando por transformações. No Brasil, nós estamos migrando de AM para FM, a qualidade se modifica, as redes sociais são uma realidade incrível. E eu venho convidar você para um tipo de rádio, que pode ser a sua rádio. Olha que coisa incrível. Você que é dono de empresa, você que tem hospital, você que tem, sei lá, uma revenda de veículos, você que é médico, você que tem uma rede de pacientes, por exemplo. Como é que seria esses pacientes, ou esses seus vários e vários amigos, porque são parceiros, os seus clientes são parceiros, se tivesse uma rádio em que você pudesse comunicar com eles, assim, diariamente? Você já pensou nisso? Está na hora de pensar, porque em vários lugares do mundo, as rádios webs, e eu estou falando de rádios webs, elas já são uma grande realidade. Nesse momento, nós já estamos no ar com a web rádio, administrada por mim e pelo Nathanael, que é a web rádio da Academia Maranhense de Letras, o que nos dá uma honra imensa. Primeiro, porque nós temos ali pessoas de uma capacidade fantástica, grandes escritores, pesquisadores incríveis, que a gente descobre agora, nesse dia a dia, durante a formatação. Estamos em fase de formatação e ela já está em caráter experimental. Você pode acompanhar a rádio da Academia Maranhense de Letras.com. Tudo junto. Rádio da Academia Maranhense de Letras.com. Você pode acessar para saber como funciona. É uma rádio igual às outras, com um detalhe. Ela tem música, ela tem notícia, ela tem informação, utilidade pública, hora certa, tempo, tudo. Mas com um detalhe. Ela, você formata do jeito que quiser. Você diz o tipo de música que você quer ouvir. Você define recados que você quer passar direto para os seus pacientes. Nós estamos, nesse momento, preparando, por exemplo, a rádio web da APAI. E o Vanderlan, que é um apaixonado por rádio e entendeu, inclusive, essa mensagem, ele nos coloca com a possibilidade, por exemplo, de fazer programas que possam ser acessados a qualquer momento. Porque a rádio web, você pode acessar o conteúdo a qualquer momento. Não se perde um tipo de conversa que se teve, por exemplo, com uma... Imaginemos que uma psicóloga, por exemplo, fez um programa hoje na rádio web do pessoal da APAI. Mas aí o ouvinte quer ouvir depois. Ele pode ouvir depois. Você quer saber mais detalhes? Então, experimente ligar agora para 8478-3883. 8478-3883. Você pode ter a sua rádio web falando direto, numa linguagem muito próxima do seu cliente. Eu sou Robson Júnior e estou falando em meu nome e o nome de Nathanael. Nós estamos nesse projeto e a próxima rádio pode ser a sua. Nós aguardamos você, 8478-3883. Sejam bem-vindos a uma revolução do rádio. Um salto quântico, pode-se dizer, de uma nova forma de se comunicar. De uma forma muito mais próxima. Esperamos você.